Olá xicaretinhos e xicaretinhas! Hoje resolvemos dar um pulinho na área externa novamente para fazer uma novidade para vocês, mas antes disso não esqueça de deixar esse joinha, compartilhar, se inscreva no canal você que não é inscrito. É isso aí, não esqueça que no finalzinho tem beijo. Isso, todos os vídeos nossos tem beijo, né? Então galera, é assim, inventamos agora de tarde, hoje terça-feira, quarta-feira, hoje é quinta, né? Eu tô meia zoada, hoje é quinta, inventamos aí de fazer um bookzinho, né? Eu sempre achei lindo o book de grávida, aí o Tony falou, vamos fazer amor, aí ele fez, fez essa coroa pra mim, vocês vão ver tudo aí, tá bom? Fizemos um improviso agora no final da tarde e vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai ficar legal, tá bom? Isso aí, então vamos pro vídeo e depois as fotografias, né? Talvez no Instagram a pessoa veja já uma fotinha já postada do que vem por aí, né? É, vamos postar agora no Instagram. E deixe seu comentário se vocês gostaram do nosso bookzinho caseiro, viu gente? Não é nada profissional, pelo amor de Deus, viu? Se ficar legal, vamos fazer outro... ... ... ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então gente, vamos para a hora do beijo E o primeiro beijo vai para Jamile Pereira Beijo Jamile Pereira De Vila Guimarães Saudade aí do pessoal da Vila Guimarães Vila Guimarães é lá em Riachão do Jacuípe O meu interior, tá bom? E a minha família toda mora lá na Vila Guimarães Então beijo para todo mundo na Vila Guimarães E para a Vila Pereira, tá bom? Beijo 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 também vai para Camila Lima Beijo Camila Lima Beijo Camila Lima Uma minha fã do tempo da X10 Muito obrigada pelo carinho Tô ligado Rique esse menino Então beijo Camilinha Beijo Muito obrigada pelo carinho, viu? Muito obrigada pelo carinho Beijo a todo mundo de Codó também Maranhão Falando em fãs Beijo também para Silveira Holanda Silveira Holanda Beijo também é de Codó no Maranhão Beijo para todo mundo de Codó no Maranhão Beijo para Silveira Holanda Nossa fã também Fã do Torre da época da X10 também Sempre comenta No Facebook e no Instagram Sempre está falando com a gente Então beijo Silveira Beijo Silveira Beijo para todo mundo de Codó E o quarto beijo vai para Juliana Bittencourt Beijo Juliana Beijo Juliana Beijo também para os filhos dela O Thomas e o Jonathan Será que é assim que se fala? Jonathan Jonathan O Jonathan e o Thomas São filhos da Juliana Bittencourt Tá bom? Ela é de Caxias do Sul Beijo para todo mundo de Caxias do Sul Beijo para Juliana Beijo para os meninos Jonathan E o último beijo vai para Amanda Tube Beijo Amanda Ela é de Duque de Caxias do Rio de Janeiro Estou até com a camisa aqui do Rio de Janeiro É uma homenagem Beijo para a Amandinha Beijo para todo mundo de Duque de Caxias Tá bom gente? Beijo beijo E aí Beijo